Abertura Muito bom dia pessoal e Esporte Mágico no ar e a gente começa com ele, o cara da CDD, Tiago Marreta. Depois dele ter passado uma temporada nos Estados Unidos se recuperando de lesões, voltou ao Brasil e conversou com a gente. Tiago Marreta está de volta ao Rio e resolveu chegar ao Brasil assim, sem muletas, né Tiago? É, não, eu falei que eu queria voltar para o Brasil andando, então dois meses depois consegui fazer isso. Você se lesionou durante a luta lá contra o John Jones, operou e ficou esse tempo lá nos Estados Unidos se recuperando, né? Isso, eu machuquei na luta no primeiro round e aí depois eles examinaram lá e viram que era um caso cirúrgico. Inicialmente a gente achava que era só um joelho, mas eu estava assistindo dor no outro também e quando foram ver tinha necessidade de fazer cirurgia nos dois. Então eu decidi, eu optei por fazer logo lá e fazer parte da minha recuperação lá. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque lá eu fiquei focado nisso, no Instituto de Performance da UFC. Só ficava o dia todo no Instituto, só fazendo fisioterapia, me tratando e graças a isso a recuperação tem sido bem, bem rápida. A sua luta aconteceu em julho, eu acho que todo mundo no Brasil, não só no Brasil, acho que todo mundo estava esperando por esse confronto, né? Um carioca daqui da Cidade de Deus foi tentar buscar um cinturão pela primeira vez, você apesar de ter se machucado, você segurou firme, foi até o quinto round. Não foi da forma que a gente queria, eu treinei bastante, eu estava muito preparado para vencer essa luta, para derrotar o John Jones. Mas Deus sabe de todas as coisas, aconteceu essa lesão. Também não sei se não fosse a lesão, não posso dizer que eu ganharia, mas eu posso dizer que eu teria feito mais, a lesão me limitou um pouco. Eu também fiquei feliz por não ter desistido, por ter conseguido aguentar os cinco rounds com ele e muita gente até achar que eu ganhei a luta. Você chegou a falar que pensou em desistir, assim, do UFC, de sair da luta. É, porque a recuperação, os momentos que eu passei lá foram muito ruins. Eu não conseguia fazer coisas simples, entendeu? Ir ao banheiro, coisas normais, assim, do dia a dia. E veio na minha cabeça, como que eu vou voltar a lutar do jeito que eu luto, entendeu? Então eu perguntei aos médicos, aos fisioterapeutas, se eu conseguiria voltar a lutar 100%, do jeito que eu luto. Estou movimentando do jeito que eu movimento, dando golpes diferentes. E eles falaram que a recuperação era mais importante do que a cirurgia. E que se eu seguisse tudo o que eles estão falando, eles me dariam 100% de garantia que eu volto a lutar 100%. John Jones pode te esperar novamente? Com certeza. Foi uma luta muito equilibrada e a gente tem que fazer outra luta e ver quem realmente é o vencedor. Marreta, a gente fica muito feliz de você estar de volta aqui ao Rio de Janeiro, ao Brasil, sua casa. A gente sabe que em novembro você volta para os Estados Unidos para continuar a sua recuperação. Mas a gente está muito contente por você estar bem. Obrigado, eu agradeço o carinho de vocês, o carinho de sempre. Gosto muito de estar com vocês. Estou feliz em estar no Brasil, visitando minha família, meus amigos. Muitos fãs me parando na rua também para tirar foto. Então eu quero agradecer todo esse carinho. Provavelmente em novembro eu devo estar voltando para lá, dar mais uma intensificada na recuperação. Que ano que vem, quero voltar 100% e em busca desse cinturão, que esse cinturão vai ser nosso. Semana que vem tem mais, não vai perder. E o Rodrigo Cabelli foi para a praia encontrar um campeão mundial que tem muito equilíbrio. Confere aí. Praia de Caraí, lugar perfeito para curtir um sol e se refrescar. Mas quem passa por aqui também pode se surpreender com acrobacias de um campeão mundial. O cearense Pedro Rafael Marques começou no Slackline há cinco anos. E foi esse esporte que o trouxe para Niterói. Largou tudo no Nordeste para ficar mais próximo das competições. O início foi duro, mas de muito aprendizado. Vim pra cá com 18 anos no Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém. E hoje eu moro aqui já há quatro anos. Gosto dessa energia, dessa maravilha que é Niterói e Rio de Janeiro. Aí eu passei muito perrengue. Tinha que passar muitas coisas ruins aqui em Niterói, mas aprendi também. Isso me fortaleceu cada vez mais. Passei necessidade, mas nunca desisti dos meus sonhos. Aí eu passei, superei tudo isso. Eu falo que eu sou o Cearenói, o Cearense é o Niterói, a mistura. O jovem é um dos melhores quando o assunto é o trickline, focado nas manobras. O talento na categoria tanto que rendeu um título mundial no Brasil com apenas 19 anos. Eu falei, não, eu quero ser campeão mundial, eu quero ser o melhor do mundo e ser patrocinado pela marca de fita. Eu fui atrás disso, em questão de um ano eu consegui realizar tudo isso. Fui campeão mundial lá em Fora do Iguaçu, em 2015, no dia das crianças, em outubro. Aí eu acreditei que eu poderia conseguir realizar qualquer coisa também, demais. Que nada é impossível, tudo é possível. Só basta a gente acreditar em si mesmo. Daí em diante, ele conquistou o bicampeonato no Japão e venceu mais três competições internacionais. O próximo torneio será na semana que vem e mais uma vez na terra do sol nascente. A galera de Nikit, que acompanha os treinos diários, fica na torcida por mais uma vitória. Vocês estão todo dia aqui acompanhando, né? Todo dia. Todo dia vendo o talento dele aqui na praia de Caraí. Sabe, tiro o chapéu pra esse daí. Vocês sabem onde surgiu o slackline? Não. O slackline surgiu nos anos 80, nos Estados Unidos. era feito pra poder passar de uma montanha pra outra pelos alpinistas americanos. E agora sendo feito aqui na praia. Olha que beleza. Davi, você curte o slackline? Vi que você parou, ficou olhando ali. Sim. Pedrão, acha que consegue ensinar uma criança dessa aí pra ser um futuro Pedro e Rafael? Consigo mesmo, consigo. Já até ensina aqui na praia de Caraí, todo dia. Aí, então sobe aí com a gente. Vamos lá. Equilíbrio, cara. Vem aqui a mão. Sim. Vamos lá, vamos ver se o Davi se dá bem. Olha só, já olhou pra cima. Bracinho levantado, né Pedro? Dobro o joelho, ó. Dobro o joelho. Dobro o joelho. Isso, garoto. Agora vai dando um passo devagarzinho, vai. Um de cada vez. Botando força na perna. Bota força pra baixo, vai. Não, sem pular. Já tá avançado. Já quer ir pro avançado, os mortais, as coisas mais doidas. O Davi já tá craque. Já quer ser o profissional do slack. Onde tem que andar? Vamos ver. Isso, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Tu vai. Desiste não, vai, ó. Isso aí, ó. Aê, Davi. Tirou onda, hein, cara. Mandou benzão. Enquanto o Davi tentava, olha quem resolveu se arriscar. Eu. Gente, não é fácil, não. É emocionante. E eu vou tentar chegar no final da fita, ó. Bota força. Ih, acho que tá difícil. Vamos voltar pra matéria e depois a gente vê se eu conseguir. Para alcançar o ponto de equilíbrio, Pedro se mantém em sintonia com sua parceira de trabalho, a fita. Primeiro eu me conecto com ela, falo com ela, troco uma ideia com ela, como se fosse uma pessoa, na real. Porque quando eu sinto, eu tô em cima dela, eu me sinto como se eu estivesse livre. Meu espírito livre, podendo, nada ser impossível pra mim, eu fazer qualquer coisa e, tipo, como se fosse coisa simples pra mim. Sempre dou um beijinho na competição, eu chego lá nela, dou uma alisadinha, dou um beijinho, falo assim, ó, vamos que vamos. Se não bastasse o carisma, Pedro já viralizou nas redes pela ousadia. Deu um mortal pra chavecar uma menina no meio da praia. E já preparou a acrobacia nova pra tirar onda. Você vem aqui, andando do lado da pessoa, para, em sequência, chuta e fala com ela lá, tudo bem com você, como é que está? E que esse cearense de Niterói salte sem limites para mais uma conquista. Flexibilizar, tô com uma ajudinha aqui. E, opa, eu tentei. Neto, mandou bem, mandou bem. Monequinha, tá vendo? É com os melhores que a gente aprende. Então, a gente fica aqui na torcida pelo Pedrão lá no Japão. E é isso, fica contigo. Aqui vamos. Rafaela Silva caiu no exame anti-doping por causa de uma substância chamada fenoterol. Muito comum em medicamentos para pessoas que têm problemas respiratórios, como asma. Eu sempre dou o nariz para as criancinhas ficarem chupando, como se fosse uma chupeta, uma mamadeira. E eu descobri que uma das crianças que eu fiz isso, ela fez o uso dessa substância. Então, pode ser um dos motivos de ter entrado essa substância no meu corpo. Ela já passou por uma audiência preliminar da Comissão Disciplinar dos Jogos Panamericanos e não foi suspensa. Lembrando que os Jogos Panamericanos é uma competição que não vale ponto no ranqueamento olímpico. É uma outra organização. Então, é... Mas, de fato, eles têm esse poder de tirar a medalha dela, se eles quiserem. A atleta disse ainda que vai continuar competindo. E ontem, o Botafogo enfrentou o São Paulo em casa. Aqui no estádio Nilton Santos, o São Paulo abriu o placar com o gol de Enanes. Depois, João Paulo saiu driblando, chutou no canto e empatou para o Botafogo. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mono. E nos acréscimos, Pablo fez o gol da vitória do São Paulo. 2 a 1 para o tricolor paulista. O Botafogo volta a campo já na quarta-feira, fora de casa, contra o Bahia. Aqui no Maracanã, não teve jogo, mas teve um super evento que reuniu duas paixões. A Corrida e o Flamengo. O evento começou às 2 horas da tarde com a Corrida Kids. Foi maravilhoso, muito bom mesmo. Foi muito emocionante, nunca imaginava que isso ia acontecer. Quem é flamenguista tem que estar aqui correndo hoje. Eu estou com essa camisa porque também vou correr. Essa daqui é a largada dos 3 quilômetros da caminhada, que vai passar pelos principais pontos do Maracanã. Está muito bom. Perfeito. Quantas pessoas vieram aqui para o Maracanã? A gente tem em média aqui umas 10 mil pessoas entre quem está correndo, quem está assistindo, quem está vindo aqui só para brincar. Agora a gente está andando ao lado do gramado. E a galera quer mais é tirar foto e aproveitar cada momentinho desse espaço aqui. Porque não tem jogo, mas tem Flamengo em campo, né? Aqui é só alegria, o melhor dia da minha vida. Mengo, pô! E os torcedores que participaram do Nação Rubro Negra em movimento também conseguiram assistir o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Quer saber quanto foi a partida? Dá uma olhada. O Rubro Negro dominou a posse de bola nos primeiros minutos e não deu chance para o clube mineiro. E Gabigol, de cabeça, abriu o placar. Tiago Neves cobrou o pênalti e empatou. A Rascaeta fechou o placar com um belo gol. Hoje às quatro da tarde, o Vasco vai encarar o campeão da Copa do Brasil, o Atlético, em São Januário. O time de Vanderlei e Luxemburgo entrará em campo desfalcado, já que Tales Magno foi convocado para a Seleção Sub-17. Sem o principal atacante, o mais provável é que seja escalado Marrone ou Clayton. No Serra Dourado, o Fluminense enfrenta o Goiás. O tricolor continua na corda bamba e luta para não ser rebaixado. Teve show na arquibancada no campeonato holandês, uma chuva de pelúcias. O ato foi feito pela torcida do Ado Den Reg, em partida fora de casa contra o Feyenoord. Aos 12 minutos do primeiro tempo, a torcida visitante arremessou cerca de 3 mil bichinhos de pelúcia para um setor que recebia crianças internadas em um hospital de Roterdã. O belo gesto foi aplaudido por torcida e jogadores. Olha que bacana! Pia, Sunhag e Tite anunciaram os times que participarão de amistosos no mês que vem. A semana foi agitada aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Foram várias convocações. A seleção sub-17 foi chamada para jogar a Copa do Mundo, que vai ser disputada no Brasil e começa no final do próximo mês. Também foi chamada a seleção sub-23 para dois amistosos contra a Venezuela e Japão, também no mês que vem. E, claro, a seleção principal. A seleção principal que havia aquela expectativa se Gabigol seria chamado ou não, mas isso acabou se confirmando. Gabigol, que vive o melhor momento da carreira em 40 jogos este ano, fez 30 gols. É o artilheiro do futebol brasileiro, portanto. E, além dele, a lista completa tem Ederson, Santos e Webberton. Os três no gol. Na lateral direita, Daniel Alves e Danilo. Na lateral esquerda, Alexandro e o Renan Lodi, do Clube Atlético de Madrid. Esse é uma novidade. Os zagueiros, Éder Militão, Marquinhos, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Meio campo, Arthur, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Matheus Henrique e Felipe Coutinho. No ataque, vão Everton, Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar Júnior e Richarlison. Gabriel Barbosa é o Gabigol. A seleção brasileira principal faz dois amistosos no próximo mês. Dia 10 contra o Senegal e dia 13 contra a Nigéria. Os dois jogos em Singapura. E, também, nesta semana, foi feita a convocação da seleção feminina de futebol. A técnica Pia Sundhag também anunciou a lista das jogadoras que vão participar dos amistosos contra a Inglaterra e Polônia nos dias 5 e 8 de outubro. De novidade nessa convocação estão a goleira Letícia e a zagueira Érica, do Corinthians, as laterais Giovanna e Poliana e a meio campo Maria Alves. Quem volta para a seleção é Marta, que estava lesionada nos últimos jogos contra a Argentina e Chile. Outra surpresa na coletiva foi o anúncio da mais nova auxiliar técnica de Pia, a também sueca Lili Persson. As duas já trabalharam juntas e conquistaram, nos Jogos Olímpicos do Rio, medalha de prata para a Suécia, um feito inédito para o país. Já viu que essa dupla tem história? E é pé quente, né? Então, boa sorte para o Brasil. Até mais! Valeu, Sid Marcos! E a ginástica artística vive um grande momento na modalidade. Agora as equipes se preparam para o Mundial na Alemanha. Entre tantos rostos conhecidos, uma turma que já começou a fazer nome na ginástica artística, como o Luiz Porto, que estava na equipe que participou do Pan-Americano de Lima. Para ele, um grande aprendizado. Eu acompanho eles desde pequeno e hoje estou competindo lá deles, para mim é muito importante. Mas eu procuro aproveitar enquanto eles estão aqui, para aprender o máximo com eles. E quando eles pararem, eu pretendo talvez ser o que eles eram para mim e ser para os mais novos. A seleção masculina finalizou os Jogos com oito medalhas, sendo quatro douradas. Uma delas por equipe. O veterano Francisco Barreto conquistou mais duas em aparelhos individuais, barra e cavalo com alças. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, saber que foi a primeira medalha do Brasil de ouro inédita, num aparelho que todo mundo fala, que é o bicho papão, que é difícil, que não sei o que. Eu acho que tudo a gente supera com treinamento. Ele para de se tornar um bicho papão e vai se tornando medalha de ouro e glórias para o nosso país. O momento nunca foi tão bom para o Brasil como agora, fruto de treinos intensos, dedicação e união dos atletas. A preparação que a gente vem fazendo, não só agora, mas já desde lá de trás, já está fazendo a diferença. A equipe masculina está crescendo de um jeito que está só elevando o nome do Brasil nas competições. As conquistas do PAN ficam na lembrança, porque agora a meta é garantir uma vaga na equipe que vai para o Mundial Stuttgart, na Alemanha, que acontece no início de outubro. Por enquanto, ninguém está garantido. Os nomes sairão durante o camp que acontece aqui no Rio. Nesse camp é o último, a gente tem que decidir. E a gente conta muito, claro, não só apenas na dificuldade que o atleta apresenta, mas também na consistência e execução. E para não fazer feio, é preciso... Treinar muito e treinar bem e nas avaliações fazer o meu melhor, tirar a melhor nota possível para contribuir com a equipe. Mas, se por acaso você não for, a torcida continua. Com certeza, eu acho que se eu não for é porque outros foram melhores e espero que eles representam muito bem o Brasil, mas eu quero estar vendo essa equipe sim, com certeza. Flávia Saraiva, bronze em três categorias no PAN, incluindo o solo, também está empenhada em fazer o melhor para carimbar o passaporte. A gente sabe que são quatro ou cinco que vão, mas vai estar todo mundo lá, sabe? Porque todo mundo trabalhou muito. Eu vou continuar sendo eu, nas outras competições eu vou fazer a mesma coisa no Mundial. Eu vou continuar sorrindo, trazendo alegria para as pessoas, porque isso é o mais importante para mim. O Mundial reunirá os melhores atletas do planeta e os brasileiros dividirão a atenção para a atual estrela da modalidade, Simone Biles. Recentemente, a americana ganhou destaque novamente ao completar um elemento que só os homens faziam no tablado, um duplo mortal com uma tripla pirueta. A expectativa no torneio é que ela repita o feito e tenha o sobrenome eternizado no exercício. Mas o poder de Biles não intimida Saraiva. Não, eu adoro ela, gente. Quando eu vou competir, eu vou fazer o meu melhor, não importa com quem eu esteja competindo, né? É o meu trabalho que eu vou estar lá para fazer tudo lindo. É isso aí, Flavinha. Ainda mais que o resultado nesse campeonato, será fundamental para a classificação olímpica. Marcos Gosto sabe o valor da equipe, mas também cobra resultados. A gente tem como primícia hoje classificar a equipe para a Olimpíada. Você acha que hoje o Brasil, quando chega nos campeonatos internacionais, já chega com... Opa, peraí, o Brasil está vindo aí. Sim, sim. Mas você tem que chegar lá e fazer o seu papel também, né? Se não fizer o seu papel, a caneta come. E a oitava parada do Mundial de Surf aconteceu na piscina de ondas de Kelly Slater, Surfland. Acorda, galera! Fala, Mônica! Está na hora do Surfland, que não vai deixar ninguém parado, seja na água salgada ou doce. Os jogos da ISA foram encerrados em grande estilo, diretamente da terra do sol nascente. Então, vamos saber tudo o que rolou por lá? Fim das disputas pelo ISA Games e deu Brasil na cabeça. Ítalo Ferreira foi o grande vencedor entre os rapazes, levando a bateria final com direito à nota 10. Para completar a nossa alegria, Gabriel Medina ainda faturou o bronze. Essas duas medalhas somadas à prata de Silvana Lima no feminino, também garantiram para a gente o título por equipes. O que não acontecia há 19 anos. Ainda no masculino, Colô Riendino conquistou mais uma segunda colocação para sua vasta coleção de vices ao longo da carreira. E a lavada só não foi maior porque Felipe Toledo sentiu uma contusão nas costas e preferiu abandonar a competição e se preservar para a etapa do Surf Ranch, válida pela WSL. A divisão de acesso pega fogo, com o QS começando a definir quem rirá por último em 2019. E por aqui, você sabe de tudo. Uma das direitas mais cobiçadas do mundo sediou novamente uma etapa do circuito de acesso, ainda com pontuação longe do seu valor, apenas 3 mil. Mas isso não fez diferença para quem se aventurou a correr o Nias Pro e pôde se esbaldar nas ondas com cerca de 4 pés de tamanho, recheadas de tubos e manobras a valer. No final, os grandes felizardos foram o sul-africano Josie Mary, que sonha seguir os passos do Xará Barra Patrício e da australiana Pipe Harrison. É uma onda super divertida que você consegue fazer todos os tipos de manobra. Ela é perfeita, se tiver na sua cabeça ali na hora, você vai conseguir fazer. É um sonho virando realidade, né? Surf Ranch Brasil é muito mais que uma onda, é o resort da família inteira. Quem for na Surfland vai acabar me vendo lá, porque eu vou estar crowdiando toda hora, todo dia que eu puder. Apartamentos mobiliados à venda no sistema multipropriedade. A evolução da casa de praia. Garopal é um lugar incrível. Toda vez que eu chego lá, eu falo, meu, eu tô em casa. Vamos partir então, né? Vamos? Surf Ranch Brasil. Vamos parar. A piscina de ondas da WSL volta a sediar uma etapa da elite do surf mundial. E por lá, as ondas artificiais sempre nos trouxeram muitas alegrias. O pico, mais conhecido como piscina do careca, sedia pelo segundo ano consecutivo um evento da divisão de elite, com dia e hora pra começar e terminar. Ele faz parte dos esforços da WSL em levar o esporte dos reis para as grandes audiências, em um formato que caiba na televisão e que possa arrecadar dinheiro com a venda de ingressos. Baboseiras midiáticas à parte, o que importa pra gente é o surf. E nesse quesito, Gabriel Medina é imbatível por lá. Venceu simplesmente todos os eventos realizados até hoje no Rancho do Surf. E tem tudo pra acelerar ainda mais na conquista pelo tricampeonato. Outro que não costuma deixar barato por lá é Filipe Toledo, que tem como combustível extra ter saído do Tahiti de posse da Lycra Amarela. É isso aí, galera. O surf frente dropou a saideira, mas semana que vem a gente tá de volta. Segue daí, Mônica, com o Esporte Mágico. Aloha! Valeu, Tatuí! Boas ondas! Hora do intervalo Esporte Mágico. Já volta, não saia daí! Esporte Mágico de volta. E amanhã, a partir do meio-dia, vão abrir as inscrições para a Maratona do Rio do ano que vem, que acontece entre os dias 11 e 14 de junho. Primeiro lote custa a partir de R$ 170,00. Todas as informações vocês encontram no site maratonadorio.com.br. E um gringo venceu a etapa brasileira do Mundial de Skate Park que rolou em São Paulo. O havaiano Raimana Raymond arrebentou no campeonato que aconteceu no Parque Cândido Portinari. O skatista, que é o atual líder do ranking mundial, fez duas voltas de altíssimo nível. Mas os brasileiros também fizeram bonito, com dobradinha no pódio de Luiz Francisco e Pedro Quintas. O veterano Pedro Barros encerrou a participação em sexto lugar. E o Esporte Mágico fica por aqui. Voltamos no domingo que vem. Acompanhe as reportagens no site e no YouTube do SBT. Boa semana! Tchau, rapaziada! Valeu! Tchau, rapaziada!